Olá internet bem-vindos a mais um episódio hoje vou fazer uma demonstração louca que eu vi vi adorei rio à farta com isso por isso vou fazer uma imitação eu e a minha mãe fomos de férias e estávamos de férias é onde é que a cidade era era em Portugal mas bom enfim tava lá uma pessoa que era bueda louca a fazer a dança do grandma style com os óculos da mãe de sol eu vou mostrar como é que aquilo era era mais ou menos parecido com isto um momento E aí A Mãe e a Fibra compañeros! Shiça então, cantá-los juntá-los fronás Ja, ja! Ja da amassar... Balance... Balance! Bem, aquela pessoa era louca! Era um maluquinho dos carretos. Olha pra mim, até pareço uma freira. Ele também parecia uma freira, mas eu dei ficar mais adorável, porque a cara dele, cheia de barbas e flash que segui. A sério. Mas é... E aquela voz que gosta mais parcial. Ai, como é que ele se chama? O Ramonokashi... Enfim... Não ingressa que o homem era para melhorar aquelas ideias, ele também não era muito bom da cabeça. Mas... Era maluquinho daquela catrolhada da cabecinha dele. Acalmente precisava de um especialista. Bem, olha. Agora eu dei ficar com penteada à maluca. Bem, e vemos no próximo programa. Por isso, tenha uma boa semana. E adeus. Bye.